Música 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 Eu preciso da minha câmera E minha sensibilidade tá do caralho Yeeey Jesus a sensibilidade Caralho Puta que pariu Aaaaaaah Legal é que renderizar isso aqui vai ser um caralho mais tarde mas tudo bem Sério? É porque quanto mais rápido movimentações de cena mais demorado é pra renderizar um pedaço Um trecho Você não sabia dessa? Não Aeee Aeee Cadê você? Não sei Teoricamente é pra você estar do meu lado O claptrap ainda tá me dando minha HUD Ah você está aqui Aeee 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 Eu esqueci o plano alto esse pulo aqui em Pandora Deixa eu diminuir um pouquinho a sensibilidade Pera lá Eu to flicando aqui pra você Porque eu to apertando realmente muito rápido Crotch Não Flicando Um pouquinho Um pouquinho É que eu estou Estou sendo um monstro E o meu como é que está? Está lindo Nossa Perfeito esse jogo é maravilhoso Sim Ah merda Let's O que? Duelo Ah é? Ah se você me bate é duelo? Não Sim Com o... O melee sim Ah eu tinha esquecido Meu Deus o pulo Sim é muito bizarro Yeeeey Que saudade desse lixo Pera aí Primeiro baú Primeiro baú porra Chega 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 Aeee Eu ia a sua Você subiu pro lugar mais difícil Sim Ah não Eu vou abrir essa porra Opa Já temos uma sniper aqui Com licença É sua Tudo bem Understandable Have a nice day Sim Se ver a shotgun é minha Com o surf aqui inteira da minha amiguinha Nossa esse pulo de pandora bizarro pra caralho cara Siiii Mas é muito bom Não Brick com seu poderoso speed loader Cadê a porra do Clapsdrap pra ele abrir o portão? É aqui atrás Não você tem que ir na NewYu Station primeira Ah que bosta Eu odeio muito ele Eu também cara Tá Agora vamos fazer o Fashion Brick Que não é muito difícil Não Ahn Ok Ok Tá É deixa eu mudar meu nome né Tem como você mudar o nome Sim Tá pronto Escape Confirmative Mixit Yeeey Yeeey Meu nome é Lelet Lelet É que pra mim aparece Ranks É que pra mim aparece Ranks Ahhhh Bom O meu é Owen Como sempre Mouse e Keyboard Keybindings Cala a boca Clapsdrap Mele attack Deixa eu trocar o Mele attack Aí pronto É muito estranho o lugar onde ele fica Botei o Mele no mouse 4 Oh não 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 Eita Porra 2009 Mandou um abraço 2009 1980 Mad Max Né Esse jogo de 2009 Ah tá com um foguete aqui logo seu porra Abra logo esta porra deixa o portão Ahn Esse início é tão lento Eeeeh Mas vai ficar legal vai ficar maneiro pra caralho Vai sair estourando uns breguete Joguete Nossa um carinha dando moonwalk Meu deus Eu perdi isso Oxi Perdeu o que? Você ta morrendo cara Sim Precisa de ajuda aqui? É vou precisar Ah não mais É É que shotgun é cara É shotgun Só causa o dono a distancia É shotgun Espera ai ta errado O que? Aliás É talvez ta errado Eee Abanito Nossa sensibilidade ainda ta horrível Eu deixei no minimo É o que eu vou fazer também Eita porra É um carinha tentando ser um espertinho Stop shooting I'm surrender Ahn Pera ai deixa eu colocar essa sensibilidade no minimo O cara ta muito bosta Não ai eu também fico travado Caralho Ficou assim Pronto Bem melhor agora Ou talvez mais um pontinho Pronto Ah uma pistolinha da Torg Por que não? A missão Que eu nunca vou usar Né? É Mas beleza Ah esqueci que ele tem que abrir aqui Ok Eee Obrigado Claptrap Seu útil Seu filho da puta Robô de gosta Eee Ah Grita Nem Cala a boca Caralho Poder da shotgun Caralho Tu Não Eu to apertando o E pra usar Tô dando reload Ahé Quando você apertar o E você também dá reload Ninguém precisa de ajuda Ah é é firestone Sim. Nossa, que saudade desse lugar. Olá, Angel. Olá, Angel. Muito obrigado por... Por nada. Nesse início é por nada. O novo visitante teve o resultado do problema. Bem, ela não pensava que eu não estava em casa nessa época. E abandonou a espada. Dr. Zed. Dr. Zed. Zed. Ah, tem um segredinho aqui, você lembra? Não. Chork não. Aqui, ó. Peraí, tô indo. Sabe se veio aqui? Não. Tá. Você pôr daqui... Depois daqui... Depois daqui... Depois daqui... Ah! Minha habilidade de saltos está uma bosta. Ali, ó. Ali, ó. Tem um... Um gate trap. E pra quê que ele serve? É... Pra nada. Posso matar? Não dá. Merda. É um... É um easter egg. Ele fala... Sim. É um... Oh, shit. Dr. Zed. Esse modelo do Half-Life 1 barra 2. É muito bosta. Mas ao mesmo tempo é muito boa. Pô, agora eu percebi que ele tá com uma arma de Psycho usando isso como... Como bisturi. Ferramenta assim. Ele só ameaçou o bicho. Só que não cortou não. É... No 2 ele corta, né? Uff. Oi, mas a gente nunca jogou o 2. Ahn... Wink, wink. Ahn... Ahn... É verdade. Poxa. 2... Borderlands 2? Como assim? Existe? Tem esse Borderlands? Não sei, cara. Batar Skags! Yeah! Batar Skags é o que a gente vai fazer na realidade desse jogo. Sim. Kill Biches Fuck Skags. Exatamente. Kill Skags Fuck Biches. Kill Biches Fuck Skags. Ahn... O Gay Trap vai tomar um foguetão. Vem, filho da puta! Vai! Sua lata de lixo com rosa. Ó o foguetão. Ó o foguetão escriptado. Eita porra. Foguetão escriptado que não dá dano... Não, gente. Exatamente, meu chaco. Meu Deus, essa SMG é tão precisa quanto um cego. Parece que você tem uma pele de neve. Ahn... Eu vou dar o que está vindo a ele. O que? Eu sabia que você era o direito. Sim. Eu preciso de uma shotgun com um fire rate melhor. Eu preciso de algo que... Atire minimamente reto. Você não conseguiu meia sniper logo de inicio? É level 4 essa porra. Ah... Tomar no cu. Fala que essa merda é isso. Será que precisa de um fire rate melhor. Se quer ser SMG, acho que vai ser mais útil pra você. Pior que não, cara. Porque o Brick... Bom... A... Probabilidade de SMG qualquer um é... É... Foda-se, né? Então... Ah, mas aqui a gente tem que upar... Sim. A nossa habilidade com as armas. Por isso mesmo. É que tá, eu sempre joguei de SMG. Então... Na área que ele é algo diferente. Olha, dei crítica. E aí? Olha, um Pupskeg. Morreu. Tadinho. Tadinho porra nenhuma. Bicho feio da porra. Sim. Tadinho. Vou ver em alguns. Tadinho. Vou ver em alguns. Tá... Entrega lá a quest que eu vou ficar aqui pra próxima. A próxima vai pegar o carro? Não. Você vai demorar que sou um caralho. Não demora assim... Ainda nesse episódio a gente pega. Sim. Dê-me um pto se eu puder me ajudar. Ok. Fixer Upper. Você tem o que você precisa? Agora scram! O First Aid Kit para usar no meio do nada Então, as pessoas ainda não confiam em você Se você nunca vai encontrar a vault Você vai precisar de uma ilha Esperar que o Dr. Z com seus 9 tos É um bom motivo Skrrrks! Matem os Skrrks! Então a gente tem que matar oito bandidos Eu acho que ali tem uma shotgun cara Onde a gente vai Tomada, se não tiver Eu sei que logo logo a gente consegue uma shotgun Com um cara mais parça desse jogo Um doce Sim Eu matei um pedaço Ah é? A musiquinha de fuder Uma coisa que eu também estou sentindo falta É o Granadas Mas logo a gente resolve E aí E aí Ai porra Me dá sua Shorigan Filho da puta, não me deu sua Shorigan Acho que a Shorigan dele percatou agora É, também acho Ah tem uma Tem uma luz aqui Olha uma Shorigan Eu quero Nossa, só que o fire rate dela é ainda pior Que bosta Que bosta hein Que ela atira e ela fala Carregando Ai atira de novo Carregando Bom, vamos lá Vamos lá até o Marques então Tem coisinhas aqui Tem? Tem É Tem dinheiro 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 Ah Não prometemos nunca mais falar sobre Ou a ganância Pois é Mas ele é muito mais forte que a gente Sim Porque ele é Exato É muito tentador Quando você vê você já tá falando dele E você Não É igual o castiçal Você não pode falar o nome dele alto Porque se você falar castiçal E falar castiçal muitas vezes O castiçal aparece Sim Caralho cara Castiçal Senhor Mostarda Na Na sala de atar Cara Meu Deus Senhor Foca em mostarda Não Então Smith tem que abarrar Uh Yeah Deixa eu botar o meu escudo aqui Já botei Aí agora a gente vai ter que falar com TK Sim Mega faggot O TK? Não Ah O Marcos sim Sim O Marcos é Que foi? Tá perdido cara? Não não É que eu ouvi uns tiros assim Ué Pera Eu realmente preciso de algo com fire rate melhor Eu realmente preciso de algo com fire rate melhor Eu preciso de algo que atire reto Eu preciso de algo que atire reto Parece que eu tenho demência com essa TK Isso que é Meu Deus Meu Deus Ele foi desmirilhado Sim É isso ao lado do bonde tem uma shoringa TK 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 Porra Me dê essa shoringa TK Por favor TK wave do caralho Um outro passo e vai ser o seu último Você deveria ter visto o look na sua face Mas TK você é cego Né? Você é cego Não se preocupe sobre mim Eu posso cuidar de mim Eu vou passar por aqui Ok? TK é muito gente boa Se a casa dele não dá pra entrar ainda Ou dá Não Não dá Ok Vamos lá pegar comidinha para TK Porque ele só precisa de um pouquinho de amor Porra Ele só precisa de um pouquinho de amor E chumbo É Quem precisa de chumbo são os skags Sim Sempre Eles estão com um pouco ferro na alimentação Poucos minerais, né? O bom de ter um brick no time é que eu sei que eu nunca vou levar dano Sim Por quê? Porque o brick normalmente está correndo em direção à porra do inimigo É, tem shotgun shells aqui Uh, perfeito Você já está cheio de bala de sniper, né? Sim Porque Ah tá Vira e mexe está caindo Mas eu estou pegando também Mas para ter a munição mesmo Pra quando eu precisar você não pegar sem querer Sim Exatamente Olha a amizade como funciona Sim Meu melee dá mais dano que a minha arma É uma bosta isso, né? É uma bosta isso, né? Oh Uh Fucking gay Comidinha do TK Ieeeeey Agora vamos lá devolver TK Comida, porra Você tem comida Vamos a o resgate ao TK É mais também porque eu não quero ajeitar porra nenhuma desse vídeo, sabe? Não vou cortar, não vou fazer nada, vou mandar roll Só vou cortar aquele início de... Que a gente tava ainda acertando as coisas Só Ah sim, caralho, tá mandando Robboss Nossa, quem assistiu meus parabéns Ah, eu acho que vão se divertir A gente não tá fazendo com... Com maldade Sim, estamos fazendo com muito amor e amizade Olha, Marcos, o sobrenome dele é Kim Kide Eu lembro disso, acho, de Vampira Máscara Que bagulho gay, mano Olha o dinheiro fugindo de você Dinheiros Volta aqui Eu tava fugindo dessa pessoa Meu Deus Eu só queria ver se era melhor Que a pistolinha que eu tinha Aí, pá, te mordi Porra, cadê minha cholega Lá se foi uma cabeça Caralho, mas ele implodiu, cara Isso que é legal Buckshot é uma moeda universal, cara Você sempre pode usar ela Sim Ae, eu vou poder vender lixos E comprar mais lixos que eu não preciso Deixa eu ver Ah, tem uma War Cobra Aqui Olha, War Cobra Terrible Scatter Gun Nossa, o Fire Rage é pior ainda Tudo é Terrible Terrible, Terrible Terrible, Terrible Terrible, Terrible, Terrible É Lord, tô no começo do jogo, né Vai ter uns bagulho bem inútil Mas a gente tem que comprar A granada, né É Bom, comprou a granada Agora vai entregar lá pro DK, né É, a gente tem que usar a granada Usei uma Me dá uma charga decente, filho da puta Eu te adoro, seu líder Fear in the hole Eu te adoro, seu líder Agora vai me dar a porra de baixar A liga decente A nossa granada vai ser a fonte de dano principal Por um tempinho, viu Caramba Até também não pegar mod A porra toda Não, então Estou sentindo Ae, vamos matar os nove dedinhos Sim Vai dar nove dedos e Três bolas, não é Sim, nove dedos e três bolas Que bagulho mais aleatório, cara É Borderlands, o que a gente espera? Meu Deus Isso é muito bom O legal é que de brick eu posso jogar de maneira ansiosa Sim Tipo, dá certo De Lilith eu posso ser uma vadia Padrão Ai, eu estou level 4, eu posso usar sniper agora Sim Meu Deus Fire rate dessa é diário Fire rate do que? Dessa sniper você atira uma vez Por dia Dia depois Atira de novo Desculpa, TK, eu te adoro Mas a gente quer muito matar mais coisas Os nove dedos Sim Quanto melhor o recharge rate É esse aqui mesmo Esse aqui é nível 10, tomada do cu Deixa eu comprar logo o Sniper SDU É Verdade, eu preciso do Shotgun SDU Eu posso ser teu amor, Sensei Se você quiser ser minha cara, Sniper SDU Se você quiser ser minha cara, Sniper SDU Por que? Você estava na frente do meu tiro mega rápido Ah, perdeu Lembra que eu disse da granada a ser nessa fonte primária de dama? Sim Ah, mega faggot Melee, melee, melee É Sniper só melee mesmo, meu amigo Cacete Gente, quando você ser uma Sniper Você tem que dar porrada Só dar mais dano Alguma coisa está errada É, realmente, alguma coisa não está certa Cadê o... Ah Descobri um jeito de melhorar meu Fire Rate Ah, ele é certo com o Sniper também? O que? Deu um atirar e... Deu um melee Então, aqui está funcionando Olha, funciona Sucesso Então vai ser isso Mais dano Lady Finger Minha, 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 minha... Não, todos Todos tem Não Ué Isso aqui é a Lady Finger? Não Mas eu acho que combina melhor com essa personagem, não? É Eu vou mandar um melee Drop Não, pera... Iê Boa aí O Sniper? Não, não O rifle de assalto mesmo Ah, o SMG, né? Não, não O rifle de assalto mesmo Está aqui, mano Não, essa aqui é uma shotgun Então, mas não dropou o fuzil Eu achei que tinha dropado o fuzil Não, está vendo aqui, tudo que dropou é isso daqui Espera aí É espaço que dropa, né? Espera aí Acho que era É, barra de espaço É, espaço Tudo que dropou foi isso daqui Lady Finger Ah Ah, uma Swatter Ah Não, então tranquilo Pode ficar com o SMG Achei que era um fuzil Ah, sim Não, porque eu ficaria como o Heavy Weapons Guy Ah, sim Eu vou pegar Lady Finger aqui Porque Foi mais pra isso que eu pensei É um nome muito Estranho Ela dobra o crítico O que é ótimo Sim Se essas putas pararem de pular Vai ser melhor ainda Shot me a chance Mataram os 9 dedinhos Real challenge É, real challenge Aham, claro Sei Sei como é que é esse real challenge Ela disse real challenge Deixa ela achar que é importante, né O que é que é esse aqui? Não sei Deixa eu pegar Sniper SSD Pronto Olha, se esse é o meu dia que eu peguei É bom, de fato Isso é ótimo Olha, a gente já pode ocupar skill Uh, maneiro Ok Ok, eu acho que vai Quase Tem um pool de HP no chão Eu acabei de pegar Muito obrigado Tem mais aqui Uh Ah, um kit Sim Vamos usar O que é que era bom subir de skill mesmo? Vixi Rapaz Eu travei Ué Ué Eu acabei de cair do penhasco sozinho Mas eu não andei, tá ligado? Eu simplesmente caí Eu destravei Why? Que porra foi essa? Foi o lag milenar, cara Bizarro Bom, a primeira coisa que tem que subir é habilidade Sim Depois a gente lê a parada e entra no meio termo Eu vou subir as skills mais vadia dessa vadia Eu quero subir as skills mais porradeiras Eu quero subir as skills mais porradeiras Desse porradeira Sim Você perdeu o maluco do penhasco Ah, sim Naitos, também ele tem 3 bolinhas 3 bolinhas 3 bolinhas Meu Deus Que coisa Descomplicada Ixi, o Pink é mais difícil de matar, velho. Estou vendo. Morto. Uau, esse foi o primeiro boss. Sim. Caralho, que desafio. Uau, ele tem três bolas, cara. Minha nossa, cara. Ele precisou... Ele precisou morrer com a gente sabendo disso. Ah, foi legal, achei ele de porrada. Sim. Olha, tem uma SBG aqui. De nível 6. É, foda-se. Ok. Tem mais uns baús por aqui, não tem? Tem, tem até uma privada aqui que... Dá itens. É. Ai, Borderlands. Vamos parar no primeiro boss por enquanto? Pode ser. Trinta e seis minutos. Foi divertido. Forou. Foi. Ah, que foda. Nossa, que saudade, que saudade dessa merda. Nossa, muito boa. É uma merda, mas é muito boa. Sim. Uh, Explosive Seeky. Shut the fuck up, ClapDrap. Cala a boca, ClapDrap. Nobody gives a flying shit. Nobody cares. Nobody gives a blue shit. Uh, posso quitar aqui? Pode. Eu só tenho que... Não, pera aí, pera aí. Deixa eu entregar a quest. Ah, entregar a quest. Por que isso daqui não sobe? Ah, agora subiu. Caralho. Travadaço desse ponto. Lindo. Você travou aí? Não, não. Eu consegui voltar já. Ah, tá. Ah, ah, ah. Qual que eu sou não é importante? Aham. Aham. Who I am is not important. Because fuck you, that's why. Aham. Aham. Finalmente, a chama- Man, achei uma SMG realmente boa, cara. Eu estou satisfeito com essa arma. Ela atira reto pelo menos. Não, mas ela atira muito Isso que é bom Cadê os outros? Eu quero mais Skaggs Vai ter Skag na janta Ah, leva o TSMG, foda-se Ah, eu vou carregar a dinha Ah, pode crer, a gente tem que vender as paradinhas Tava dificil Level up É que minha Skagg é meio Barro durante o jogo, sabe? É completamente Barro, velho Que que é isso? Deixa eu ver se tem algum bicho de level alto Pra eu trigar de longe e sair correndo Se você fizer isso eu vou chegar dando murro nele O que é ótimo Sim Ah, deixa o problema Ok Deixa eu já, deixa eu usar a minha Super Skill Esse run da cocaína Da siren Ah, meu Deus Ai, que foda Muito foda Cara, que saudade desse jogo, mano Ele é bom Eu quero ver mais pra frente Como é que vai ser Sim Como é que vai ser? Cara, eu acho que vai ser aquele estilão que a gente tá acostumado Sim Das piada Um monte de merda e coisas bizarras acontecendo Um monte de merda começa a acontecer Tipo, um pouquinho mais pra frente no jogo Esse começo é meio sério Sim Mais um monte de merda Mais um monte de merda Mais um monte de merda Que foi? Nada Só que é participar da morte e meter bala também Ah, sim Cadê? Maluco, eu dei um crítico nele Que ele tá devendo vida pro jogo Quando ele spawnar, vai spawnar com metade pro fim do HP É tão boa essa sensação Cara, é muito bom, velho Mano Ver numerozinho subindo é a melhor coisa que tem, cara Sim Nesse jogo é TK Tô uma bicha Deixa eu vender as paradinhas aqui Bom, acho que é É A gente pode ir pro Dr. Zed, né Já que é só Coletar a recompensa Sim Deixa eu equipar a The Clipper A The Clipper? Que arma que dropou? Ah, é verdade É Toe Clipper É o meu Clipper, né? É o meu Clipper Ela é uma... é uma repeat É uma repeater Você deve me dar uma bebida para celebrar algumas vezes Bom, Incendiary Merve É É Bom Eu vou quitar aqui, ai Sim, beleza Eu também só vou vender as coisas Um beijo no pulo da galera que assistiu Falou, gente Falou até depois Estou ganhando de nada, né? Porque eu sou idiota Falou Gostou do conteúdo? Então fique mais uns minutos e diga o que achou Críticas, opiniões e sugestões ajudam a melhorar a qualidade do meu trabalho e... Ei, todo mundo sai ganhando, né? Se quiser ver mais, basta se inscrever e seguir os links aqui no final Volte sempre e até uma próxima Tchau